Oi, amig... Nossa, dá pra fazer uma montagem horrível com essa cena. Olá, amigos de outros. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Hoje é domingão do Faustão. Você viu que o Faustão vai sair da Globo? O problema é dele. Agora vai ser o meu programa. Meu programa com a Eduarda. Hoje é domingo, pé de cachinho. Ai, hoje eu tô pra graça. Ai, toma. Ai, quase pedi uma gatinha. Dá um salve. Eu vou gravar um vlog pra vocês da semana, do dia, porque... Sim, tá? Não tem explicação. E no mais é isso. Eu tô meio rouca porque eu ainda tô doente. Saúde! Ô, gente, olha isso. Meu quarto tá uma zona. E eu sou a puta. Ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a organização. Graças a Deus. Tá essa bagunça toda. Porque o quarto é meu, né? Então, eu não... Eu tô com uma ramela aqui. Vocês não me avisaram. Eu pagando de porco no YouTube. Oi, Hanna. Eu vou pra Belo Horizonte. Quarta-feira. E aí eu tava fazendo a minha mala. Escolhendo roupa. É por isso que tá essa bagunça inteira aqui. Ainda não tá pronta, mas tá mais ou menos organizada. Depois eu mostro pra vocês também. Hanna, banana. Te amo, filha. O Gabi acabou de cagar. Então, vamos lá. Eu vou me arrumar pra ir no mercado. Eu e o Gabi vamos no Mercas hoje. Calma aí. Tem que comprar coisas. Tá? Já falei. Coisas. Olha aí. Esse gato aqui. Ih, chamou vocês de gatinho, minha. Pode ir embora já. Eu acordei, me lavei o rosto. Acho que vocês puderam dar uma notada. Quem não gostou, que cheire a minha bunda. Olha, gente, o que eu comprei. Eu comprei esse perfume aqui. Você conhece alguém que usa cocaína? Muito cheiroso. Comprei ontem, ontem. Não precisa nem tomar banho, que agora eu tenho um perfume. Tô falando que nem uma bêbada, né, gente? Mas é que eu acordei agora. Tô nessa vibe. Ai, um banho. Que horror. Gatíssima. Chega de me ver escovando os dentes com a ceia. Ai, gente, loucou. Dá pra ir pra Vogue? Dá sim, mano. Ai, gente, eu não tenho. Quer dizer, eu tenho ferro de passar. Mas eu tava ocupada beijando a sua mãe. Não deu tempo de passar roupa. Então eu não vou passar roupa. Eu nunca uso calção. Porque as minhas pernas são feias pra diabo. Mas tá um calor. E eu não ligo de parecer uma piriguete, tá? Porque eu sou a mesma. Gabi, grava aqui o look. Meus olhos sangram. Meu cu também. Opa, pesada. Tamo bem. É ruivo, machista. Vai que alguém me para, gente. Não pode achar que eu sou fedida igual eu falo na internet. Tomara que você esteja assistindo esse vídeo almoçando. Ah, tá gravando? Meu pau latejando. Nossa, você ficou muito engraçado nessa posição. Tá, vamos pro mercado agora. Dá uma lambida aqui. Ai, gente, agora eu vou parar e vou guardar o celular. Porque em São Paulo só tem... Ah, sabe? Isso foi eu fingindo que me roubaram. Mas tá tudo bem. Gente, paramos pra... Nossa, eu sou... Paramos pra comer. Vou mostrar pra vocês. O meu cheddar. Foi o Gabi que fez essa piada. Por isso que errou. O suco de laranja. E eu peguei as batatas do Gabi. A gente veio comer antes de ir pro Merca. Ai, tem um joguinho. Ó, gente, agora a gente pegou umas frutas. Pra não parecer também... Foda-se a vida. Que nem a Pugliese. Vai lá, Gabi. Leva. Leva. A Pugliese. A minha fã. Foda-se a vida. O Gabi vai comprar uma flor pra namorada dele. No mercado. Eu amei essas. Achei essa bonitinha. Achei, Gabi. Parece de velha. Agora a gente vai escolher. Quando a gente chegar em casa, a gente mostra pra vocês as compras. Chegamos. Oi, Rui. Mau. Não, não falo não. Ruivo. Não, agora não, filho. Vamos mostrar aqui pra vocês. Hoje a gente deu uma de... Idiota. Uma de professora de português. Compramos várias plantas. Vai morrer em três dias. Eu tenho certeza. A gente não sabe nem cuidar de nós mesmos. Imagina plantas. Os gatos só não morreram porque eles sabem miar, né? Vamos lá. Compramos isso aqui. Tudo bem ruivo. Ok. Ruivo, para. Ah, e aqui tem essas plantas que eu comprei pra decorar o apartamento. Essas aqui que vão pra sacada. Essa aqui o Gabi que vai decidir, sei lá. Me levanta, que preguiçoso. Ó, gente, vamos lá. A gente comprou dois leitos, tubinhos, morango e banana. Na banana e goramo. Essas banhinhas aqui de coração. Pra quem vier aqui em casa, não vem, tá? Não convidei. Maçãs da firma da Mônica. E agora a gente vai limpar a casa. E... Você vai limpar a casa? É, não é empregada de ninguém. É o ruim que é. Enfim, tamo limpando tudo. Falta, acho, só mais a louça. Passar um pano pra tirar o pó. No meu quarto que tá... Meu Deus. Se a mãe de vocês ver isso, ela nunca mais deixa assistir meu canal. Ó, gente, agora eu e o Gabi a gente vai comer. Uhul. Alô, merda. Eu e o Gabi a gente pediu cachorquei de São Paulo, que tem purê de batata. Esse aqui que eu como é com carne de soja. Agora eu tomei banho. Tava assistindo todo pijama. Que linda é essa? Quem é essa? Só eu, gente. Vocês estão no meu canal. Eu tava vendo agora o BBB. Estou muito triste que o Gilberto, meu favorito, saiu. Tudo bom? Podem entrar, fica à vontade. Gente, sério, eles estão entrando no lixão. Uivo e Rana, saiam do armário. Essa frase ficou esquisita. Ah, olha esse aqui que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Aqui você põe uma foto dos teus amigos. No caso, eu não tenho nenhuma foto. E aí você liga e você pode escrever a frase que você quiser. Mas aí ficou a foto desses estranhos aqui na minha casa. Senhor laranja, o que você tá fazendo? Tá, eu vou dormir e eu continuo o vlog amanhã. Tchau, gente. Boa noite. Ó, eu arrumei meu quarto desse jeito. Mas eu já vou dormir e amanhã eu termino. Como tá aí, ruivo? Não? O que foi? Bom dia, senhor laranja. Ó a Rana lá no fundo. Ih, a depressão. Acabei de acordar. Já que fala alguma coisa aí pro vlog. Nossa, a escoliose do corcundo. Para! O Gabi está fazendo aqui um brownies. Gabi, você tirou o lacre? Sim! Lacrou tudo, mano. Ai, vou cortar um pedaço do cabelo do Gabi. Sim! Ai, ô piranha. Confia da puta. Trollagem com o Eduardo. O brownie do Gabi ficou assim. Ô, que merda. Gente, agora eu tomei um banho. Cabelo lavadíssimo. E agora eu vou preparar a minha janta, que vai ser... Caninha! Vem, vem, vem. Vou mostrar pra vocês a receita. O hambúrguer pronto. Esse hambúrguer aqui é de grão de bico. De onde tiraram o bico? Do pássaro? Tá rezando, Gabi. Interagem. Vai, vou deixar aqui descongelando. E vamos pegar o frango. Chegando. Nossa, parece uma seita. Olha como o céu tá lindo. Que bicho esse céu. As malas já estão prontas. Vou levar essa aqui. E essa mochila eu tô levando esse livro pra ler no ônibus. Só que antes eu vou... Dá meu cu. Tô brincando. Você quis fazer uma piada. Achei que o vídeo tava muito monótono. O meu ônibus é às oito e pouquinho. Então eu vou ter que acordar umas seis pra me arrumar. Umar um cafezão. Bater nos policiais. E aí eu vou dar essa Marceline pra Vicky, né? Que eu fiz com biscuit. Aqui é artista incompreendida. Eu vou repassar uma tinta preta no cabelo dela. Porque tá meio... Tá ruim, né? Nossa, gente. Tem uns pelos ligados aqui no meio. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês como ficou a Mar. Cê lindou. Chubirão, dão, dão. Tô tomando uma agulha aqui. Abençoada pelo Tietê, graças a Deus. Bom dia. Agora são sete e seis por aí. Estou aqui com minha baby. Tô arrumando as últimas coisas pra ir pra rodoviária. Essa câmera. Olha como... Olha isso mesmo. Agora eu vou tomar um banho. Pra ir na rodoviária. Agora eu tô indo pra rodoviária. Tchau, tchau. Até mais. Oi, gente. Cheguei. Meu Deus. Esse lugar é muito bonito. Acho que eu não vou voltar pra casa. Eu vou mostrar agora pra vocês como aqui é lindo. Ai, gente. Eu já deixei minhas bagunças, né? Meu jeitinho de ser. Aqui tem a porta. Aqui tem pra você ligar. Pro porteiro que quiser conversar. Tá carente. Não sei. Ai, tem um ar-condicionado. Olha, gente. Eu tô me sentindo no AP da Majutrindade. Ai, aqui tem umas plantas venenosas. Aqui, ó, gente. Olha esse jantar romântico comigo mesmo. Aqui do lado tem um tapete que eu já deixei meus pés. Uhul. Ai, tem esse... Essa poltrona. Que gira, meu Deus. Deixa eu contar o que eu fiz. Eu sei que o tour é mais interessante, mas eu quero contar. Gente, eu fui no lugar errado. O homem falou que eu tava no lugar errado. Ai, eu fiquei andando assim, ó. No escuro, procurando o lugar certo. Mas aí é chique. Ai, aqui tem esse sofá. Tem uma gela. Aqui tem umas decoras. Tem duas pias. Gente, isso é muito chique. Eu amei. E ai, aqui tem a cama. Tem a televisão. Tem um armário. Tem esse lugarzinho. E aqui tem esses detalhes. Ó, tem uns livros, sei lá. E aqui é o banheiro, ó. Ai, como é... Nossa, gente, o chuveiro. Uuuuh. Já achei que eu vou soltar. Ai, eu amei. Ai, que chique. Nossa, gente. Lacrei tanto. Vou até abrir aqui. Nossa, hoje eu só vou dormir porque eu não... Ai, não sei abrir. Não vai abrir, não. Eu só vou dormir porque eu dormi duas horas hoje e vim lendo ainda. Ó, gente. Ia mostrar a vista. Opa. Ah, tá. A vista é isso. Não tem nada. Mas enfim, o apartamento é lindo. Eu vou ficar alguns dias aqui. Eu amei. Ai, quero viver pra sempre aqui. Eu acho que eu não vou voltar pra casa. Se tivesse meus dois gatos aqui, tava perfeito. Voltei. Estou em São Paulo, capital dos gostosos do planeta. Que sou eu. Já tô desfazendo a mala. O ruivo tá ali. Gente, acabei de lavar o banheiro. E a... Capeta. Ai, desculpa. Nossa, gente. Foi fraquinho. Ele que é dramático. Esse capeta do ruivo já foi esse maldito? Foi sujar meu banheiro. É nóis, ruivo. Tamo junto. Mal, mal pra você também. Aí, ó. Falta organizar. Tu cheia de coisa... Meu Deus. O bicho que fala. Queria cozer pelúcia às vezes. Eu não gravei muito lá. Tava na minha folga, sabe? Tava... Eu não queria. Então foi mal por não ter gravado muito. Mas... Lidem com isso. Meu Deus. O ruivo não cala a boca. Ele quer água. Ó. Aí ele fica olhando. Esse aqui é a causa da gastação de água do país. O ruivo deixa aberto, só fica olhando e não toma a desgraça da água. Aí eu disse desligado. Aí ele mia. Hoje, meu irmão saiu, né? Pedi pra ele comprar umas coisas pra mim que eu vou mostrar pra vocês o que foi. Primeiramente, esse caderno aqui dos Minions. Não foi dos Minions que eu pedi, mas ele fez uma ótima escolha. Vai ser o seguinte. Nesse caderninho, gente, eu vou anotar o que eu sinto todos os dias pra mostrar pra minha psicóloga. Aí, revelei algumas fotos com os meus amigos. Meus amigos. Honey ruivo. Olha que bonitinha. Eu sou uma amiga muito fofa. E aí eu vou enfeitar a minha casa com a cara deles. Vou deixar a minha casa horrorosa com a cara desses feiosos fedorentos. Ele comprou também outro caderno pra mim que eu pedi. Que esse aqui é pra eu anotar os compromissos do canal. Então não vai ter nada, porque nem vídeo tem direito nessa merda. E aí, gente, eu pedi pra ele comprar uma pomada pra mim de corte, né? De machucado. Olha a embalagem. Abre. Gente, isso aqui é do tamanho da minha teta. A minha teta é pequeníssima. Enfim. Agora eu já nem tenho mais produto. Hanna, o que você tá fazendo? Gente, a Hanna quer voltar pra adoção. Senhora. Tá, agora eu vou terminar de arrumar e aí eu já volto aqui com vocês. É nóis, Hanna. Dá um salve. Oi, gente. Gente, hoje é outro dia. Eu já arrumei meu quarto aqui, ó. Um cadáver de gatinho. Já tá tudo arrumado. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que seria legal eu gravar aqui pra vocês. Seguinte, eu vou pintar meu cabelo de escuro. Ele tá esse vermelho. E aí eu comprei duas tintas de castelho escuro. Agora eu vou colocar uma roupa que eu posso sujar, que é aquela que um amigo falso te deu. Eu não tenho nem amigo, imagino falso. Essa roupa aqui eu comprei na Shein e eu odiei ela, então é um ótimo momento pra eu manchá-la. Não é um tutorial isso aqui, mas se você quiser estragar a sua cabeça. Tá, eu vou misturar esse com esse e ver se as aulas de química foram muito. Pesa o furinho aqui, ó, no furico. Obrigada. Aí você corta aqui. Gente, eu manchi o banheiro. Gente, deu um pouquinho errado. Ai, mano, eu lavei o banheiro ontem. Aí, ok, eu tô mexendo aqui a minha suvinha, ó. Ela tem que ficar bem homogênea, bem homossexual. Aí eu vou fazer um teste aqui atrás pra ver se vai ficar bom ou se eu desisto já. Tá, vamos ver. Não vou nada, eu vou passar no cabelo inteiro, porque se lasque. É o que eu quero fazer, então... Eu vou fazer se ficar ruim. Que pena, né? Mas eu já fiz tanta merda no cabelo que eu acho que uma a mais não vai fazer tanta diferença, não. Então é isso, eu vou pintar o cabelo e depois eu gosto, porque eu quero ouvir música. Enquanto eu pinto, é nóis. Gente, deu merda. Então, não era pra ficar tão escuro e ele tá, tipo, quase preto. Eu achei que ele ia ficar, tipo, assim... Não tá castanho, tô parecendo uma mortiça. Mas agora eu já passei no cabelo inteiro, eu não tenho mais o que fazer. Então eu não tenho volta. Eu acho que eu passei preto no meu cabelo. E isso pra sair, gente, só com cortando. Eu vou limpar meu banheiro e... Rezar. Ai, gente, eu tinha que ter ouvido a minha mãe. Eu tinha que ter feito o teste de mecha. Quando eu vi a mecha preta, assim, eu já tinha passado uma raiz inteira, então não teve jeito. Agora dei uma lavadinha aqui no banheiro, ainda não tá pronto. Nossa, eu tô me sentindo no clipe da Demi Lovato. Put my defenses, ah... Enfim, agora eu vou tomar banho e tirar isso aqui da minha cabeça e ver como ficou. Olha a Hannah. Eu acho que eu vou ficar igual ela. Estão prepara... Estão prepara... Chega. Se você me segue em qualquer outra rede social, você já viu isso, ó, há meses. Porque eu enrolei pra terminar o vídeo. Ó, gente, ficou assim. Enfim, gente, esse é meu novo visual. Nossa, como meu cabelo cresceu. Olha. Só queria mostrar minha boca. Adorei, adorei. E se você gostou, gente? Você e o Brasil gostaram, né? Gente, eu amei. Eu tô me sentindo meio foco. Vocês estão vendo, beleza? Estão no canal errados. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem aqui pra mais vlogs e vídeos super animais radicais. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Me segue no Instagram e no Twitter, que eu sempre tô por lá. E é mais fácil de você me mandar um nude. Aqui a Hannah. A Hannah vai dar tchau pro vlog. Ai, tu é gostosa. Meu Deus. Gabi, tchau pro vlog. Alô. Tem algum recado? Tem algum recado? Obrigado.